Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem os melhores eventos de Halloween que já aconteceram aí na história do Fortnite estamos ainda no meio aqui de um evento, vai terminar já na terça-feira e eu achei legal criar essa votação porque esse evento aqui do ano foi bem criticado porque não trazia uma lista para saber se realmente o evento desse ano está tão mal assim em comparação com os outros na opinião da comunidade então já quero agradecer a todo mundo que participou dessa votação lembrando que eu coloquei os seis eventos, só tem um evento por ano logicamente e teve sim um evento lá em 2017 logo no início do jogo foi um mini evento mas foi, está aqui na lista também e é o seguinte, para começar já falando então desse evento de 2017 que foi o menos votado por vocês, teve somente no total 38 votos foi pouquíssimo votado e com razão né galera tipo assim, quando a gente fala de passado do jogo, coisas antigas sempre vem aquela nostalgia, então muita gente às vezes acaba colocando esse ponto de nostalgia muito forte mas não tem como defender o evento de Halloween de 2017 porque em comparação com os outros ele foi muito e muito menor e eu não estou criticando o evento porque na época o jogo recém tinha sido lançado Fortnite foi lançado final de setembro daquele ano e o evento de Halloween foi só um mês depois foi nesse evento que chegaram as primeiras skins que é o Caveirão, a Zumbizinha só tiveram duas skins nesse evento para vocês terem uma noção de quão pequeno que foi teve o lançamento também da Bazuca de Abóbora e nada mais, realmente o evento foi só isso mas não tem o que criticar porque na época não tinha nada então no jogo, por isso não tem o que ficar falando aquele evento foi ruim e tal não, é o que dava para fazer na época mas é claro, na comparação com os outros acaba ficando bem menos votado e seguindo aqui, com 170 votos aparece então o evento de Halloween desse ano exatamente, o evento de 2022 dá para dizer que foi o pior evento na opinião de vocês porque nem dá para considerar o 2017 em comparação com os outros como eu falei, porque teve pouquíssimas coisas na época não tinha tantos recursos assim então em 2022 realmente deixou bastante a desejar só que claro, eu vou falar os outros eventos aqui e grande parte deles teve uma quantidade de votos até que parecida então não foi um evento que pelo que eu estava percebendo nas redes sociais, a galera odiou tanto assim foi um evento um pouco abaixo da expectativa acho que da minha também eu estava botando um pouco mais expectativa nesse evento de Halloween o que me decepcionou foi em relação às skins principalmente a questão das skins, tipo eu não vi muitas skins com temática de Halloween como tiveram nos eventos de anos passados então foi uma parada que me deixou um pouco triste a questão dos itens também Epic Games colocando alguns itens de volta nada a ver com Halloween, tá ligado? foi esses pequenos detalhes assim que a galera também pelo jeito não gostou muito desse evento enfim, muita gente está falando de volta de modos também que poderia ter acontecido só que acho que isso não foi o principal só que claro, citando um ponto positivo que eu inclusive já tinha comentado aqui no canal a questão do mapa eu gostei do evento desse ano que Epic Games colocou só um local específico ali de Halloween com os zumbis e tudo mais que é aquela mansão lá assombrada tem também outros locais com chefes espalhados só que eu acho que o mapa foi uma parada legal tá ligado? do evento desse ano não foi um evento muito, muito ruim mas realmente em comparação com os outros está aqui a prova a votação de vocês também acho que ficou um pouquinho abaixo seguindo aqui adiante com 199 votos o evento de 2019 para quem não lembra até mesmo não participou do evento daquele ano teve algumas paradas interessantes por exemplo, o lançamento do modo do Rei da Tempestade que até hoje muita gente considera o melhor modo de Halloween do jogo que tem inclusive como uma recompensa aquela Asa Delta gratuita lá o guarda-chuva muito louco quem vence no modo consegue ir na conta e o lançamento também de algumas skins muito legais olhem só algumas skins lançadas naquele evento não tem nem o que falar tá ligado? em comparação com esse ano por exemplo são bem melhores na minha opinião a gente pode ver o Banana Zumbi também teve lançamento de alguns pacotes de Halloween a gente do caos jogadores zumbi também que marcaram bastante aquele evento porque quem lembra lá em 2019 o auge do jogo era a skin de futebol tá ligado? toda partida tinha muita skin de futebol então a Epic lançou a versão zumbi delas que não fizeram tanto sucesso como as versões padrões mas de certa forma marcaram também no evento inclusive até hoje a gente vê nesses jogadores zumbis nos eventos por exemplo agora eles são aqueles zumbis chatos que aparecem no mapa tá ligado? enfim foi um evento também bem interessante que teve desafio recompensa grátis aí tudo mais como de costume agora chegando na marca aqui de 225 votos o evento de 2018 que dá pra dizer que foi o primeiro evento que a Epic Games dedicou bastante pra fazer um evento de Halloween porque 2017 foi recém tinha sido lançado o game e tudo e manos esse evento foi bem importante porque naquela época tava acontecendo a sexta temporada do capítulo 1 que já tinha todo um tema do cubo ilha flutuante no mapa e tudo mais e o evento teve com base o cubo tá ligado? que teve no mapa lá os zumbis que saiam dos fragmentos do cubo e tudo mais foi uma grande novidade na época também muita gente não gostava inclusive gerou bastante controvérsia muita gente gostava a Epic Games acabou colocando de volta depois mas acabou removendo e depois não voltaram mais então essa questão dos zumbis não é assim uma parada que a comunidade aprovou tanto mas de certa forma foi uma grande novidade na época essa interação com os zumbis no mapa do Battle Royale teve o lançamento da skin do Fogo Frio que foi a principal skin da época que até hoje marca muito o evento de Halloween muita gente gosta do Fogo Frio teve desafio recompensa grátis lembrando que foi o primeiro evento de Halloween que teve essa iniciativa da época trazer recompensa grátis e tudo então foram paradas bem legais também teve mudanças no mapa na época quem lembra daquele ônibus de batalha caído que apareceu inclusive no trailer do evento de Halloween daquele ano bem legal enfim foi um evento baseado somente no cubo quase que teve a ver com o tema daquela temporada também eu gostei bastante do evento de 2018 na vice-colocação agora com a medalha de prata o evento do ano passado de 2021 que teve 287 votos mano o evento de 2021 muita gente comentou que não foi um evento tão legal assim comparado com 2020 por exemplo que ficou na primeira posição como vocês já devem ter percebido mas o evento de 2020 foi meio fora da curva foi muito melhor acho que a maioria dos eventos aí só que tipo assim o evento do ano passado na minha opinião ele acertou bastante na questão das skins pra quem não lembra estou mostrando algumas skins lançadas no evento do ano passado teve várias skins de parceria chegando a gente pode ver Renegade Rider com o tema zumbi ali outras skins bem legais também e tipo eu não sei porque só o evento desse ano parece que não teve skins com aquela temática de terror tá ligado o evento do ano passado na minha opinião foi muito bom com relação às skins a Epic Games se concentrou bastante nisso e um detalhe muito importante é que o evento do ano passado foi o maior evento de Halloween em questão de duração ele durou 4 semanas foi quase o mês de outubro inteiro tá ligado a Epic Games separou meio que em partes ali né teve uma semana inclusive teve o lançamento da Rainha do Cubo que foi a skin extra daquela época e também que estava rolando a temporada 8 aí do capítulo 2 que também teve todo um tema do Cubo assim como a temporada 6 lá em 2018 do capítulo 1 ou seja meio que a temporada toda já tinha esse tema de Halloween tá ligado talvez por isso né essa questão de duração que a Epic Games não concentrou né todo o conteúdo em duas semanas fez no mês inteiro a galera né percebe que o evento do ano passado não foi tão assim tão extraordinário só que né pelo que deu pra notar aqui na votação a galera se ligou né que comparado com os outros eventos do ano passado foi legal tá ligado só que comparado com o de 2020 que eu vou falar agora realmente ficou pra trás porque o de 2020 na real ficou pra frente de todos olhem só a quantidade de votos 714 não tem nem o que dizer né foi disparado o evento mais votado por vocês na minha opinião também é o melhor evento e né pelo jeito é disparado o melhor evento que já teve no jogo de Halloween e eu concordo com vocês com isso tá eu concordo porque o evento de 2020 Epic Games acertou muita coisa bom primeiro né teve o lançamento da questão dos fantasmas se a Epic né sempre lança um modo legal no Halloween esse modo dos fantasmas foi bem diferente né como eu falei o modo aí do Rei da Tempestade muita gente até que prefere né porque é o modo separado ali tudo esse modo dos fantasmas chegou né nos modos padrões da época então a gente era meio que obrigado a jogar né vou dizer assim só que foi uma mecânica muito legal eu achei bem interessante né foi bem inovadora teve também o lançamento da vassoura de bruxa né que não tem nem o que falar pra mim acho que é o melhor item aí lançado em evento de Halloween esse ano teve o item mítico também mas a vassoura eu acho bem mais divertida e também né teve o lançamento dos doces né que sempre volta aí voltou nesse ano inclusive doces né que te dão habilidades diferentes um negócio bem legal lançado na época foi o primeiro evento né também que teve novidades aí no modo festa royale que foi lançado lá em 2020 ou seja teve muita coisa no evento de 2020 tá acho que não tem nem o que discutir é o melhor evento realmente aí de Halloween até o momento né pode ser que do ano que vem surpreenda eu acho que essa lista aqui mano tipo paradas certas assim o pior evento foi de 2017 é o primeiro evento porque não teve quase nada e o melhor evento né foi o de 2020 o resto ali pode ser discutido né então comenta aí a sua opinião se você acha né que algum evento ali mereceu uma posição melhor ou uma posição pior né ficar à vontade pra comentar a sua opinião se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque me ajuda muito aí também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui tchau tchau